Abertura Elas vão ter que encarar provas, votações, desafios de sobrevivência Os eliminados vão para a temida caverna do exílio Mas não estarão fora da disputa Aqui os exilados assistem e comentam tudo Já os vencedores avançam na competição e juntam peças de um mapa do tesouro Mas para todo tesouro, existe um guardião E a missão dele é garantir que somente o verdadeiro merecedor alcance a vitória Foi eletrizante Formato original Record TV Apresentação Sabrina Sato Em julho, você não pode perder Estreia Ilha Record